Todo artista tem a veia do negócio, então é importante a estrutura e é esta falta de estrutura às vezes administrativa e de gestão. Não tem só a ver com o label, mesmo um gestor do negócio para rentabilizar a carreira, porque o talento só do artista, já diz o Big Nell há anos, o talento é igual a talento. Se não há estrutura, se não há o negócio estruturado de ok, há este talento, como é que vamos capitalizar sobre este talento que não vai funcionar e é o que acontece infelizmente com a maior parte não só dos rappers como de toda a classe artística em Angola.